Bom dia! Hoje nós vamos falar se o gato pode tomar chá. Nós já falamos se o gato pode tomar iogurte, se o gato pode tomar leite, se o gato pode tomar água de coco. Eu vou deixar os vídeos relacionados aqui no box de informações. Então, sobre o chá, também é muito importante a gente entender que o organismo dos animais funciona diferente do nosso, né? E nem tudo que é bom pra nós é bom pra eles. Aliás, na verdade, quase nada que é bom pra nós é bom pra eles. E não existe um estudo assim muito confiável da segurança do chá para os animais. Então, é um assunto um pouco polêmico ainda. Os gatos não podem tomar de jeito nenhum os chás que têm cafeína. Aí eu anotei alguns aqui pra vocês, como o chá mate, chá verde, chá preto, o chá verde, mesmo que ele seja descafeinado, diz que não pode, chá de jasmim e o chá de hibisco. Aí outro problema que existe em alguns chás são açúcares e outros ingredientes. O açúcar é mais um ingrediente muito comum nos chás e é tóxico para os peludos. Mais um problema de alguns chás fala assim, são os produtos industrializados, né? São repletos de saborizantes conservantes que também estão proibidos para os peludos. Nós também temos vídeos aqui sobre comidas tóxicas e plantas tóxicas. E aqui fala sobre isso, diz assim, ó, com gatos é preciso muita cautela, pois felinos não metabolizam certos compostos de plantas e pode se intoxicar. Para felinos, são geralmente considerados seguros a ingestão dos chás servidos diluídos, como gengibre, valeriana, camomila e catnip. Sim, catnip é a erva do gato, isso é uma planta, né? Mais uma observação. Se o pet forma cálculos de oxalato de cálcio na urina, evite o chá de erva doce, chá de gengibre e o chá verde, que eles já falaram que não pode dar, né? Então, como preparar esse chá? Eles falam que os chás, de preferência, devem ser preparados com a planta, ou fresca ou desidratada, porque os chás de caixinha, eles são muito processados e podem conter misturas com outros ingredientes aditivos e serem mais propensos a proliferação fúngica. O chá sempre deve ser servido frio ou leve, levemente morno. Aí, quanto de chá o gato pode tomar? De 15 ml a 30 ml, de uma a duas vezes por semana dos chás permitidos. E mesmo dando os chás permitidos, eles colocaram uma observação assim, ó, qualquer chá pode se tornar tóxico se consumido em excesso. E aí, num dos sites eu também vi uma pergunta assim, ó, o ideal é se perguntar se essa bebida não oferece benefícios, ao menos nada fora do normal, por que oferecê-los? Tem muito mais riscos do que benefícios. Os chás permitidos são extremamente limitados, nada, nada substitui a água fresca. Então, será que vale o risco? Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigada por assistir e até o próximo!